Jung e a Interpretação dos Sonhos, Manual de Teoria e Prática, James Howe Para Suzanne, Marita Amatrix Soror Prefácio Durante os primeiros dois anos de minha prática psiquiátrica, tentei manter uma atitude neutra em relação às diferentes teorias de interpretação dos sonhos. Eu esperava que ao considerar todas essas teorias igualmente válidas, achar-me-ia em condições de discriminar as vantagens e desvantagens de cada uma delas, com base na minha observação clínica. Alimentava a esperança de decidir racionalmente por mim mesmo qual a teoria de interpretação dos sonhos que iria me parecer a preferível. Os dois principais rivais nessa competição de teorias eram Freud e Jung, com suas respectivas abordagens da interpretação dos sonhos. Durante os anos de minha formação médica e psiquiátrica, as teorias freudianas eram exclusivamente enfatizadas quando se mencionavam os sonhos, se é que chegavam a sê-lo alguma vez. Durante a residência psiquiátrica no Duke University Medical Center, minha análise pessoal foi realizada com o Dr. Bingandei, um sulivaniano que enfatizou a relação do material onírico com os padrões familiares iniciais e as identidades do ego baseadas nesses relacionamentos. Ainda me lembro que após 75 horas de análise com ele, observei com impaciência. Abre aspas. Conheço o meu complexo materno. Não temos de descobrir isso num sonho novamente. Fecha aspas. Ele riu amavelmente. Sabedor, como vim mais tarde a perceber, da diferença entre conhecer como conteúdo cognitivo e conhecer na acepção de sabedoria de vida. Quando saí da Duke University para regressar ao Texas, o último conselho que o Dr. Day me deu foi este. Não mergulhe profundamente demais na teoria junguiana com excessiva pressa. Ele pressentiu, ao que parece, minha profunda atração subsequente pelas concepções junguianas. Finalmente tornou-se para mim possível lidar de maneira satisfatória com os sonhos a partir de uma perspectiva não junguiana. Todas as outras teorias dos sonhos pareciam ser casos especiais da concepção junguiana. Mas eu não consegui encaixar a ampla visão de Jung em qualquer outra teoria existente. Tornei-me um junguiano convicto. Minha própria análise em junguiana foi o mestre básico acerca do significado dos sonhos, motivo pelo qual serei sempre grato aos meus analistas. O trabalho com numerosos analisandos ao longo de muitos anos de prática clínica proporcionou-me sobre a interpretação dos sonhos intitulado Clinical Uses of Dreams, Jung Interpretation and Enactments, no qual comparei a teoria junguiana dos sonhos com outras teorias significativas, sublinhando diferenças e semelhanças. Também incluí uma modesta tentativa de relacionar a teoria onírica junguiana com o estudo de laboratório do sono e do sonho. O presente volume não reexamina essas várias comparações, mas oferece conselhos práticos e honestos quanto à interpretação dos sonhos e seu uso à luz dos princípios básicos da psicologia junguiana. Destaquei constantes problemas clínicos, apresentando exemplos e discussões dos motivos pelos quais certas interpretações são preferidas, e na maioria dos casos, demonstrei como essas interpretações se relacionam com mudanças clínicas. São indicadas algumas referências úteis, mas não existe a intenção de voltar a fornecer uma recapitulação exaustiva da crescente literatura sobre a interpretação dos sonhos. Podem-se fornecer diretrizes gerais para a interpretação dos sonhos, mas não é possível apontar regras estanques de procedimento. Não existe substituto para análise pessoal e para a experiência clínica de um indivíduo sob supervisor qualificado, ambos elementos essenciais de qualquer treinamento psicanalítico em qualquer escola, de qualquer ênfase. Os sonhos usados aqui como ilustrações clínicas não são apresentados com toda a gama de ampliação que pode ocorrer numa hora de análise. Nem tão pouco na maioria dos casos, tentei mostrar a rica matriz de um significado pessoal em que um sonho pode ser acomodado durante a análise. Essas omissões são necessárias por uma questão de brevidade e para permitir que nos concentremos no problema clínico que está sendo ilustrado. Todos os sonhos foram utilizados com a autorização das pessoas que os tiveram, embora possa-se argumentar que motivos e tipos semelhantes de sonhos ocorrem frequentemente em muitos indivíduos. Por conseguinte, nenhum dos meus analisandos identificará qualquer dos sonhos como seu, nem deverá tomar os comentários acerca de um exemplo de sonho como referentes a qualquer dos seus sonhos. Esses sonhos são extraídos da rica matriz de análise clínica junguiana e apresentados com fins ilustrativos especiais. Tentei mostrar a rica matriz de um comentário